Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista. Hoje, para fazer a última análise da semana, a Cruzeiro do Sul Educacional, vai ser uma análise um pouco mais rápida porque eu acho que a questão aqui é muito mais estrutural do setor do que provavelmente da operação. Quem acompanha minhas lives sabe qual é a minha cabeça com relação ao setor de educação. Alguns pontos aí para tocar, mas nada que seja muito referente especificamente à operação. A faixa indicativa aí do lado, a gente tem uma captação de 1.3 bi, então uma captação bem forte. Desculpa pela moto aí. É uma captação bem forte e o período de reserva se encerra no dia 8 de fevereiro. Então tem um tempo considerável aí para pensar sobre análise, justamente avaliar a possível entrada. Mais de 50 anos de história a empresa tem, se não me engano é de 65 a operação. Ensino superior para diferentes classes sociais, então uma operação bem abrangente. Quarta maior grupo de ensino do país, quando a gente fala de alunos ativos, então é um grupo bem grande. Me admiro até que não tenha pensado em abrir o capital antes. Setembro de 2020, com dados de setembro de 2021, a média anual é de 330 mil alunos. Então, consideravelmente grande. 14 instituições de ensino superior, que a gente vê aí na tela. 25 campi, que aparentemente também descobri é o plural de campos. 1.134 polos de IAD, que a gente vê aí a distribuição geográfica na tela. Com relação aos cursos, a gente tem 83 cursos presenciais, 17 semipresenciais 4.0, o que está explicado aí na tela para não ter que ficar dizendo. 5 semipresenciais 4.0 e 98 puramente online, que são justamente dados naqueles campos que a gente viu agora há pouco, os 1.134 campos de IAD, de ensino à distância. Mas ela alega ter os melhores índices de qualidade de ensino frente às outras operações de capital aberto. Eu não entrei para chegar cada um deles, mas é um ponto a mais, é legal, que ótimo que esteja. Reconhecimentos e prêmios na tela para dar um pouco mais de cor à operação. E aí a gente parte justamente para o meu desconforto. O meu desconforto com o investimento não tem qualquer relação com a empresa, está 100% relacionado ao setor de educação. Isso porque a gente sabe de como o Covid afetou negativamente o setor. Os comentários sobre os maiores efeitos, como a empresa lidou com isso, estão na tela. Para quem quiser pausar e assistir e dar uma lida mais a fundo, a gente vê isso refletido também nos números dos 9 meses de 2020. A gente vê uma queda na rentabilidade atestada pelo prejuízo líquido nesses 9 meses. Se a margem de revista cai pouco mais de 10 pontos percentuais, é resiliente, claro que é resiliente, mas acaba atingido ali fortemente. Essa não é propriamente a questão, é mais um indicativo ali. A questão é que a gente está vendo o início de uma alteração da dinâmica do setor, que deve se expressar cada vez mais claramente com o passar do tempo. Por que eu digo isso? A gente olhando os números de alunos ali, mesmo presencial, a gente vê o quê? Um crescimento versus o ano passado. A receita líquida também cresce. Por quê? Porque a decisão de largar o ensino superior não é propriamente trivial, não é uma decisão que você toma de uma hora para outra. A possibilidade de um semestre, dois semestres ali por ensino à distância não parece o fim do mundo. Você precisa terminar aquele curso para ter a validação do seu diploma, então faz sentido eventualmente simplesmente segurar aquele curso, aguentar um pouco mais e ir até o final. Então aquilo ali não dá um efeito negativo tão rapidamente nas contas da empresa nesses nove meses, por exemplo. Eu acredito que o cálculo muda uma vez que eu esteja começando a pensar em iniciar um curso daqui para frente. Então eu estou pensando ali em começar um curso, que é justamente uma demanda futura dessa operação. Eu estou pensando em um compromisso de dois a seis anos, então é um compromisso financeiro consideravelmente longo. As vantagens de conclusão desse curso são um fator, numa economia onde eu tenho um mercado um pouco desaquecido, o mercado tende a nivelar por baixo, o profissional em geral, então aquela faculdade passa a importar menos marginalmente, isso pode ser um fator que diminua a demanda por esse tipo de curso. A noção de que a faculdade é binária é outro ponto que eu tenho que levar em consideração quando pensando nessa demanda futura, porque eu só tenho de fato a validação daquela faculdade, daquela especialização, daquele mestrado, afetando a minha renda, uma vez que eu acabo o curso, então um quase engenheiro não ganha mais no mercado não aquecido. No mercado aquecido talvez porque você contrata antes para poder ter o funcionário assim que formado e a demanda é grande, tudo bem, construir lealdade por aí vai, mas num cenário não aquecido que é o que deve acontecer pós pandemia, a gente não tem, por exemplo, essa valorização de um quase engenheiro. Mais do que isso, fazer o tipo de contrato desses dois a seis anos exige ali que eu tenha uma garantia ou pelo menos um nível de segurança da minha estabilidade com relação a emprego, da minha estabilidade com relação a geração de renda, e isso não é das coisas que vão ser mais padrão pós pandemia na minha visão, ou no mínimo uma variável que eu não consigo estimar, e com isso eu vejo um médio e longo prazo bem incerto para o desempenho do setor. As modelagens que eles fazem aqui com base nos últimos anos não ajudam muito, então eu querer modelar taxa de evasão, taxa de desistência de curso não ajuda, porque aquilo ali é baseado num mundo que não existe mais pelo menos por algum tempo, pelo menos por algum tempo estruturalmente a gente vai ter alterações que vão invalidar aquele tipo de modelagem. A alavancagem de 4,99 vezes baseado na dívida líquida aí da tela não ajuda muito, isso aí considerando o que se supõe ser o ano de 2019 full, que é aquela coluna do meio, que como você pode ver eles fizeram ali de uma forma incorreta, tem dois 2019 e nove meses, imagino que aquela ali seja 2019 inteiro. De qualquer forma, não deixa de ser uma visão conservadora quando a gente vai fazer ali dívida líquida sobre EBITDA, uma vez que isso daí é o melhor EBITDA que tem na tela em geral, então eu estou sendo conservador, todos os EBITDA só dariam uma alavancagem maior ainda, então o ponto aqui está mais do que confirmar. De certa forma, essa alavancagem é mitigada pelo 1,3 bi esperado pelo IPO de tomada de capital junto ao mercado. A estrutura do IPO joga pouco percentual ao mercado, a gente está falando ali de 27%, isso pode não se mostrar enough skin on the game, pode não se mostrar posicionamento suficiente para atrair grandes volumes de capital, como fundos de investimento e por aí vai, porque o máximo que você vai ter se você tomar toda a posição do mercado é 27%, então pode acabar depreciando aí o volume de negociação diário, que pode transformar a ação aqui numa operação de menos volume, é algo para se considerar. A destinação dos recursos é agressiva na expansão, estamos falando ali de 1,3 bi como está aí na tela, a empresa deve se aproveitar de um cenário bem positivo de terra arrasada, onde muitas das operações de menor porte, que foram afetadas por esse efeito exógeno negativo de curto prazo, que é a Covid, não tem muito condições de chegar até o outro lado desse aperto que a gente está vendo agora. Isso daí pode ser um ponto bem positivo, porque pode tanto baratear os M&As, as compras, a fusão, a aquisição, como pode facilitar a negociação desse tipo de aquisição de operações e por aí vai. A diluição em 75% eu acho um pouco forte, não vejo tanto da força da empresa no capital humano ou em inovação ou em algo que não está ali constando no valor patrimonial do ativo, então eu vejo muito mais como uma operação de varejo educacional do que propriamente algo do gênero centro de desenvolvimento científico. Então me deixa um pouco desconfortável devido ao setor, que está carregado de incertezas. A grande maioria, apontando para baixo, eu não tenho interesse no IPO, mas é um ativo que eu vou ficar observando. Por quê? Porque se houver pós-IPO um derretimento somado a esse bolo de dinheiro que eles captam no IPO e é um cenário de terra arrasada, isso aqui pode criar uma situação bem positiva para um prazo a perder de vista, para um longuíssimo prazo. É uma operação que pode se aproveitar nesse momento, terra arrasada, bolo de dinheiro na mão, esse IPO tendo um derretimento ali do preço pós-IPO, abre um espaço para justamente pegar uma operação que daqui a quatro anos vai ser muito positiva, agora talvez não, então isso daí eu vou ficar acompanhando. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim. Não trago a pessoa amada, mas tiro dúvida. Então quem quiser perguntar, tirar dúvida não tem nenhum problema. Aí vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise. Um grande abraço e até a próxima análise. Um grande abraço e até a próxima análise.